Fala meus viajantes, eu sou a Ana Paula, aqui é o Ed, aqui é a Lohana e nós somos a família Lua que a gente viaja, a gente vive no mundo, ao bordo do nosso cosmo de ano 98, é tantos anos que eu até esqueço e hoje a gente tem um convidado sobre os dois crimes, hoje a gente vai conhecer a barra de Siribinha Siribinha fica localizado na linha verde, aqui nas aproximações do ponte para a gente chegar até a barra de Siribinha, a gente precisa entrar na cidadezinha do ponte a gente vai passar pela cidadezinha do ponte, vamos passar também pelo sítio do ponte que é uma cidadezinha também, para depois a gente chegar lá no barra de Siribinha que também dá acesso a barra de 이�lhe, aqui dá acesso a Pré do Ponte e aqui dá acesso a barra de Siribinha a gente estamos indo para a barra de Siribinha, a gente vai para a esquerda Obrigado. A gente parou aqui na vila E batire bem pra gente ver E ali? Aqui é onde pega O barco O barco é a lancha Aqui ó O cofalo Ah sim Aqui é muito bonito Essa coisa mais linda Aqui é água doce Com a lagoa bem grande E aqui tá as dunas em cima E aqui tá as mesas na água E aqui é a boca da barra São 13 barracos Entendeu? Entendi Esse local aí É barra de Siribinha Muito grande mesmo Lá é lindo Pra vocês não dar uma viagem Pra vocês conhecerem Eu vou fazer essa vida aí pra vocês Quanto? 70 reais Vocês vão gostar muito lá Perante a ver Lá é muito bonito Lá é lindo Aqui são 55 barqueiros Que trabalham Vai pagar aqui O passeio Pra gente ir pra Barra de Siribinha A gente vai conhecer A gente pagamos aqui Quanto foi que ele cobrou? 70 reais Não foi? 70 reais Nós cinco aqui A gente vai lá fazer o passeio Pra vocês A gente não ia não Gente Mas como a gente já Veio de tão longe Que a estrada foi longe Então a gente vai Porque não vai lá Pra gente fazer um negócio Tão longe Distante Chegar na hora não ir A gente achou que dava pra ir Quer dizer Se fosse durante o dia Se fosse durante Se fosse mais cedo A gente daria pra ir andando Mas Diz que Não dá pra ir agora É cheio de areia Lá você pode ir andando Mas percorre 4km Pra você ir de carro Tinha que ser um carro 4x4 Né? Ou um jipe Caso contrário Não dá pra ir Porque disse que é atola Mas eu vou confiar Né? Porque tem um monte de carro Aqui também Que está acionando Aqui parado Possivelmente Forou também pro passeio Então a gente vai pegar O barco agora E a gente vai Fazer esse passeio Pra vocês Olha O caminho que a gente percorreu Peço dessa escadinha A embarcação Fica aqui já do lado Sim, mora Segura aí Olha a lama aí A embarcação Ficam aqui Simbora, meu povo Olha Já estamos aqui sentadinhos Quietinho Todo mundo Cadê o Ed? Lá no fundo Lá Marcele está aqui Na minha frente Fica lá E decidiu Ficar na frente Simbora Olha Tem um tranquilozinho Bem tranquilo Não dá nenhum ali É tola Só tola pra cá Música Chegamos aqui em Silipinha A gente pediu aqui um peixe Daqui a pouco chega o peixezinho Olha, tem o molhinho De pimenta, a saladinha A farofa E aqui já chegou os pratos Daqui a pouco chega o peixe Chamar os meninos pra comer Pra não ficar com fome Tu não tá com fome aí já Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.